Música 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 Olha o pequeno entrando ali, olha Música 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 Good day, meu nome é Julia Samponha Bem-vindo ao canal E se você é novo aqui, não esquece, já se inscreva Ative as notificações Já me segue lá no Gio Viajante Tem muita dica de viagem E nós estamos começando a nossa Aventura para ir no Double Tree Hilton, que é um dos hotéis Mais requisitados Pelos australianos aqui na Nova Caledônia, então todo mundo quer Direto vindo ao Austrália para ir para esse hotel curtir O que acontece? Esse hotel, ele é igual as Maldivas Tem bangalôs em cima da água Tem uns quartos super lindos Os bangalôs raramente você consegue São assim raros, raros, raros Por exemplo Nós viemos para ficar Cinco noites A gente ia ficar cinco noites Depois a gente mudou para quatro noites E a gente não conseguiu O bangalô para todas as noites Por quê? Porque é muito difícil conseguir É muito concorrido porque Geralmente um hotel nas Maldivas Custa, sei lá, mil dólares a noite Esse aqui custa quinhentas Então metade do preço Para um australiano ficar num bangalô na água Onde você tem uma escadinha Que você desce e você entra Nada com tartarugas Isso é único Então o que aconteceu? A gente começou a procurar Eu comecei a procurar, procurar, procurar E eu achei disponibilidade em março Eu falei, gente, demais Procurei em vários blogs de viagem E falava que março era uma boa época Porque era baixa temporada Então eu falei, tranquilo Agora só falta a gente achar uma promoção E justo para ser uma promoção de voo Eu falei, cara, isso é um sinal A gente tem que ir em março Reservei o voo Reservei o hotel as duas noites Que eu consegui disponível Para ficar no bangalô na água Reservei tudo E quando começou a chegar mais perto Eu vi que não para de chover Não para de chover Não para de chover Não para de chover de manhã à tarde à noite Temporal, vento E eu falei, meu Deus do céu Olha o perrengue Ai, assim, o perrengue demais de viagem E aí eu aprendi uma lição, né? Nunca dá para confiar 100% em blogs de viagem Eu mesmo escrevo Mas meus artigos às vezes ficam desatualizados E foi o que aconteceu Provavelmente alguém escreveu isso Porque teve uma boa experiência em março Eu acreditei Poderia ter olhado o site oficial da Nova Caledonia Agora fica a dica Sempre que você for para um país Olha o site oficial do país que eles têm, né? Falam Então não vi É muito azar também Porque há duas semanas atrás Estava sol Semana que vem vai estar sol Agora está só chuva O tempo está super fechado A gente até pegou Se você não viu os vlogs de Não Mia A gente até pegou tempo de sol Então eu estou até um pouco queimadinha Porque a gente pegou sol em Não Mia Por algumas horas O que foi suficiente para a gente curtir praia Piscina, tudo o que a gente queria Mas agora a gente está indo em direção à ilha E está super nublado O tempo está horrível Mas eu vou colocar uns vídeos Que eles disponibilizaram para mim Que não pode usar drone lá na ilha Então muita gente posta vídeos de drone desse hotel É porque são vídeos que a gente pega e faz o remix Com o hotel Ou o hotel disponibiliza isso Então eu vou colocar uns vídeos lindos Para vocês verem esse hotel maravilhoso Em dia de sol Para ver que é um paraíso Eu quero voltar Um local Que foi o táxi Que a gente pegou agora Ele falou para a gente Que a melhor época é em outubro Que é calor Que faz lindos dias de sol Então eu quero voltar um dia em outubro Mas não foi dessa vez A gente pegou Tudo Deu tudo errado Se você não viu Nosso voo atrasou 3 horas A gente chegou tarde aqui Enfim Um monte de coisa aconteceu Mas é isso gente Para a gente Viagem acontece Nenhuma das minhas viagens são perfeitas Mas a maioria delas tem dado muito certo Então sempre tem alguma que vai dar errado Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Olha o pequeno Januca ali, olha Vendo Lado a lado de fora, a chuva, o mar Olha como tava fora O barco fica se mexendo muito Eita o barco E a gente tá quase chegando Chegamos Agora vambora Começar a aventura Chegamos O vento Caraca, mas olha Dá pra beijar Vou começar a fazer um tour pelo hotel Aos poucos, tá gente? Aqui é a recepção A gente chegou ali, ó Daquela ponta E a gente já veio aqui direto pra recepção Fazer um check-in Deixar um check-in antes Vamos para o nosso quarto Corre O que você quer me mostrar? Uau Olha a escada que dá pra ir na água Você quer trocar de roupa pra gente ir na água? Pra ir baixar Pera, pera Pra ir baixar É? Tour pelo nosso quarto Aqui é uma sala Eles fizeram uma caminha extra Caso a gente quisesse colocar o Januca Mas ele vai ficar feliz de dormir com a gente Outra é uma salinha Olha o nosso quarto Que coisa mais linda E aqui tem um banheiro maravilhoso Gigante Olha que lindo esse banheiro Uhul Uau Olha o Januca Olha isso Olha o papai mergulhando Olha o papai mergulhando, amor O que é que tem aí embaixo? O que é que tem aí embaixo? Vamos ver? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ver o que é que tem aí embaixo Eu e Januca A gente tá aqui bem pertinho Olha o papai mergulhando Nadamos um pouco E agora vindo passear Olha, tá todo mundo Cheio de gente Esses Esses bangalôzinhos Super difícil de conseguir eles E agora a gente conseguiu Duas noites Vamos agora pra praia Porque Januca Tá doido pra vir na praia A gente tava mergulhando Tava uma delícia A água Olha, tá cheio de peixinho É muito transparente Explorando agora um pouco a ilha Ela é bem pequenininha Ela tem uma parte que é pública Tá vendo que tem essas cabaninhas aqui Tem um banheiro Não é bem cuidada E lá tá o resort Ó nossas coisas já arrumadinhas ali A gente já tomou banho Vou fechar aqui o banheiro pra Ver se o ar funcionado Dessa temperatura Ó meu lookinho Fiquei de meu cabelo molhado mesmo Olha Look Bolsinha Olha Água E vamos agora Partir o jantar Agora a gente tá aqui na parte De dentro do bar Tem o bar E tem o buffet Então tem duas opções Você pode escolher Comer aqui no bar Tem pizza Tem batata Tem algumas coisas assim Mais pra beliscar E o buffet É onde você come Completo O buffet Você tem duas opções Você pode escolher Sua comida fria E sobremesas Ou você pode comer Quente e frio Tudo Que frio geralmente Ela gosta Camarão Essas coisas assim Você pode escolher Uma das opções Ou tudo Se você escolher Uma das opções 67 dólares Se você escolher As duas opções E 95 dólares Por pessoa Jean-Luc Que nem essa Até 5 anos Não paga Acima de 5 anos É metade da tarifa Jean-Luc Quer falar oi Amigo com tudo Até com o negócio De maionese Esse é o bar E ali É o buffet Onde a gente vai Entrar daqui a pouco E vamos comer Coisas gostosas Olha as saladas Tem tudo que vocês imaginarem Olha Batata frita Tem salsicha Salhetele Purê de batata Tem grill Também A gente pode Coisa no grill Tem camarão Tudo que vocês imaginarem Olha as sobremesas Várias fritas Esquerentes Tem arroz Olha o peixão aqui Uau Que beijão grandão Fala tchau Tchau gaviota Tchau gaviota Tchau todo mundo Tchau Amanhã a gente volta Amanhã a gente volta Boa noite Bonjour Dia 2 Nessa ilha maravilhosa Nosso quarto A gente acordou agora Ai tá tão lindo Tá tão lindo Eu sei que não tá tão sol Não tá do jeito Que eu imaginei Que eu queria Pra fazer conteúdo Mas Tá perfeito Tá calor Tá lindo Tô usando meus lookinhos Tá assim Tão 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 Lindo Tão gostoso Agora a gente vai tomar café da manhã Eu vou continuar mostrando um pouco mais a ilha pra vocês Vou mostrar alguns lugares repetidos Porque não tem muito o que fazer Não tem pra onde você ir aqui É uma ilha muito pequena É estilo Maldivas É paraíso Você só fica aqui Curte Snorkel Vai pra água Enfim São coisas assim maravilhosas Olha que lindo A gente acorda assim Olha Já em cima do mar Olha Que paraíso Tem um monte desses pássaros Que são siglos Eles estão ali só pegando peixe Tem um monte de peixe Olha as pessoas lá Fazendo foto Tirando conteúdo Lá na varanda Esse aqui é o nosso Bangalôzinho Que tá na ponta Ali tá a parte principal Do hotel E aí você vai caminhando Aqui por essa Por essa pontezinha E tem todos os outros Bangalôs O nosso é o Deluxe Então ele tá na ponta Os que são na ponta São os Deluxe Que são Que você tem o visual total Da ilha A água É inacreditável É muito perfeita Ali estão As outras cabanas Essas são Que dão acesso à praia Elas são mais baratas E ainda tem as que estão atrás Que dão acesso ao jardim Que ainda é um pouco mais barato Eles estão tudo atrás dos peixes E olha o tamanho desses peixes E eles brilham com os seagulls Vamos aos preços Os bangalôs Esses ali Custam uma média de 480 dólares Em baixa temporada Alta temporada uns 600 dólares Esses que estão na praia Custam uma média de 390 a 400 dólares Todos dólares australianos Não são dólares americanos O dólar americano é um pouco mais forte Então seria um pouco mais barato Comparado com o dólar americano E os que estão no jardim Aqui O dólar americano custa 290 dólares australianos também Então você tem uma média de preço Se você for ver isso comparado Assim com um resort no Brasil Nem se compara É barato, gente Se você comprar com uma Aldi Você quer de graça Aqui é a piscina Tá vendo? E esse é o restaurante principal Leiscap Que é o que a gente veio ontem E aqui tem o café da manhã Agora a gente vai sentar Tomar o café da manhã Aproveitar um pouco Olha o sol aparecendo Ô, Nano Tá fria? A gente viu uma tartaruga Agora aqui fora Nano, você vai ver as tartarugas, hein? Se ver o tubarão, o que você vai fazer? Vai correr? Não, filha, esse é nada, Julia Aham Aqui tá Eu e o Gianluca A gente vai ver um desenho Não me cansa desse visual E do Gianluca também Ele tá demais assim Mamãe Oi Eu falei que é o do senhor do bote Aê? Muito bem Começamos a nossa aventura De dar a volta Na ilha E olha a água Então tudo mais transparente Estamos ali É o nosso time Já começamos Hoje a gente decidiu pedir pizza Uma coisa no bar Em vez de ir pro buffet Aí a gente veio aqui no bar Pediu comida Que lindo A água Olha que transparente Não sigo sentando pela frente Tão, tão lindo Tudo iluminado Ah, é muito triste ir embora A gente queria ficar mais tempo Ó, tem um negócio aqui, ó Você sobe a escadinha Muita paz aqui Eu vi, tá cheio Tem gente em todas as cabines Mas é muito a paz Assim o café da manhã Tem muitas frutas Queijos Dá pra fazer omelete Coisas quentes Tudo um pouco Hora de falar Tchau Nossos dias aqui no Double Trade Foram tão lindos Mesmo que não tinha sol Mesmo que não foi perfeito Como a gente queria Mas foi muito maravilhoso Quando a gente tava na ilha A gente não tinha que pagar nada No momento A gente só dava o número do quarto E depois Na hora de conferir a conta Eles davam a conta pra gente A gente pagava no final De tudo Eu fiz check-out Foi super fácil Super tranquilo Check-out também O processo todo Todo mundo super simpático Os funcionários Enfim Foi uma experiência tão incrível Tão maravilhosa Então valeu muito, muito a pena A gente já tá pensando em voltar A mulher da recepção falou que outubro é a melhor época pra vir pra cá Então Que tal a gente fazer uma excursãozona em outubro e vir todo mundo pra cá Quem topa Vamos todo mundo vir em outubro curtir esse paraíso que vai ser maravilhoso É assim que é a moeda deles, olha A gente não trocou nada Mas é assim que é Essa é a parte agora do aeroporto É bem pequenininho A gente fez check-in lá na Quantas Tudo bem tranquilo Fomos na loja e nós já não conseguimos ganhar um presente Olha ele com o sorvete dele da Minnie E agora a gente vai entrar na imigração E agora a gente vai entrar na imigração E agora a gente vai entrar em mio E agora a gente vai entrar em Uma